A SALADA Há muito tempo atrás, vivia um bom caçador. Ele era um companheiro bom e feliz. Um dia, durante a sua caminhada, ele encontrou uma velha mulher que perguntou a ele. Bom dia! Bom dia! Você parece feliz o bastante, mas eu tenho fome e sede. Me dê algo para comer. Ele teve pena da senhora e deu a ela tudo o que tinha. A mulher ficou feliz. Ele decidiu ir embora, quando a mulher o parou. Escute, meu jovem amigo, você é muito bondoso, então eu vou te contar um segredo. No caminho à sua frente, você verá um grande garvalho, no qual haverá três pássaros com um manto, que concede desejos. Dispare sua flecha no meio dos pássaros e pegue o manto. Depois, pegue uma pena de um dos pássaros. E enquanto você a tiver, você encontrará ouro todas as manhãs debaixo do seu travesseiro. Obrigado, velha senhora, pois se isso realmente acontecer, será ótimo para mim. E eu serei grato para sempre. E assim o caçador foi para casa. Pedrou o manto na parede e dormiu na cama com a pena na camisa. Era um lindo dia. E o caçador acordou e conferiu debaixo do travesseiro. E lá estava um belo pedaço de ouro. O caçador feliz continuou a guardar a pena com ele e encontrou ouro todos os dias debaixo do travesseiro. Ele guardou ouro suficiente para encher um pote. Quando ficou cheio, ele ficou feliz. E ele disse para si mesmo olhando para o mundo. Agora eu sou um homem rico. O que farei aqui com toda essa riqueza? Preciso sair para o mundo e viajar para longe. E assim o caçador rico partiu em sua aventura. Viajou para longe, por florestas, rios, montanhas e cidades com seu manto e sua pena. Ganhando mais ouro todas as manhãs e permanecendo em lugares diferentes. Até o dia em que chega a um lindo castelo. E vê uma linda donzela com uma velha senhora lá dentro. Tá vendo aquele jovenzinho? Ele tem dois objetos mágicos preciosos. E devemos roubá-los dele. Deixa eu dar as boas-vindas. Eu nunca vi uma mulher tão linda assim. Ahem. O que te traz aqui, senhor? Como eu posso ajudá-lo? Olá. Eu estava passando por aqui. Eu estou cansado e gostaria de passar alguns dias no seu castelo. Eu tenho dinheiro o bastante para te pagar. Muito bem. Entre, por favor. Os dias se passaram enquanto o caçador, perdido de amor pela dama, passou seu tempo no castelo. A bruxa rouba sua pena enquanto ele dorme. E ainda assim o caçador não reage. Pois ele está apaixonado pela linda mulher. Sua riqueza começa a acabar à medida que ele gasta, pagando a bruxa para ficar. A bruxa queria um manto também. A velha bruxa fala com a donzela perto de uma lareira no castelo. E nós devemos pegar a capa imediatamente. O homem já perdeu a sua riqueza. Por favor, deixe ele em paz. Você vai fazer o que eu mandar. E eu quero pegar o manto agora mesmo. Olá, querida. Você parece preocupada. O que te deixa triste? Há uma grande rocha de granito, sobre a qual existem grandes diamantes e rochas. Nenhum ser humano pode chegar lá. Eu quero estar lá, mas não posso. E isso me deixa triste. Se esse é seu desejo, então vou cumpri-lo imediatamente. Uau! Você cumpriu mesmo! Isso é incrível! Muito obrigada, meu amor! Eu estou feliz que você está feliz. Se importa se eu descansar um pouco no seu colo? Eu estou muito cansado. O caçador acorda e se dá conta de que foi roubado. Com raiva, amaldiçoa a mulher. Que trapaceiras que elas são! O que será de mim agora? Naquele exato momento, ele vê três gigantes se aproximando. Percebendo que não pode correr, ele se finge de morto. Os gigantes discutem entre si o que fazer com ele. Vamos matá-lo e comê-lo. As nuvens o levarão para longe daqui. Não vamos entrar em apuros e atrair mais homens pra cá. Se eu puder montar em uma dessas nuvens, eu posso escapar daqui. E quem sabe encontrar o castelo de novo. E logo, logo veio a nuvem, que flutuou por uma distância razoável e deixou ele cair em uma densa floresta. De onde ele caminhou em direção ao castelo. Usando o sol durante o dia e as estrelas à noite em busca de direção. Ele encontra uma plantação de vegetais no caminho. Com fome, ele decide cortar um pedaço de uma hortaliça e comê-la. Ele se sente estranho e se torna um bode. Então ele percebe que as hortaliças desta plantação devem ser mágicas. Ele entra em pânico e come outro tipo de verdura. Isso me ajudará a recuperar minha fortuna e ensinar uma lição para estes trapaceiros. Quem é você, homem imundo? O que você quer? Senhora, eu só estou de passagem. Eu fui buscar a melhor salada do reino para o rei. Eu a encontrei e estou voltando. Preciso descansar por uma noite. Sério? Você vai me deixar provar a melhor salada de todo o reino? Claro, senhora. Isso é bem delicioso. De fato, é mesmo. Assim, o homem recuperou sua fortuna. Mas ainda não tinha terminado com os bodes. Ele doou os bodes para um fazendeiro e o instruiu a alimentar a velha com listras três vezes ao dia e feno uma só vez. E a jovem, com feno três vezes ao dia e listras uma vez. Alguns dias depois, o fazendeiro retorna com a mais jovem. Senhor, o bode velho morreu. E esse aqui parece tão para baixo que não deve durar muito. Meu querido caçador, me desculpe por tudo, por favor. A bruxa me obrigou. Eu não pude detê-la. Eu te perdoo. Porque eu acredito em você. E porque eu te amo. E assim, eles viveram felizes para sempre.